Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse horário. Então vocês sabem que vocês podem mandar as perguntas aqui para esse horário, eu vou dizer tudo exatamente como vocês devem proceder e hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês aqui quem é que vai estar conosco respondendo os questionamentos de vocês. As perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí. Vocês podem usar qualquer um deles e mandar as perguntas para cá. As perguntas serão todas respondidas, nós não teremos perguntas aqui sobrando. Nós temos diariamente um monte de perguntas, uma infinidade de perguntas e vamos respondendo na medida do possível para cada um. Mas nenhuma pergunta fica sem resposta. Você pode mandar para o nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail. Qualquer um desses assuntos, qualquer um desses endereços, você terá a sua pergunta respondida. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu que me enganei porque eu estive antes aqui, mas nós vamos tratar de direito do trabalho e eu vou conversar aqui com muito prazer com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Tudo certo. Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE, que nos acompanha também pelas redes sociais, a nossa equipe técnica, a nossa produtora Maria Lúcia. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Que bom, não é? Doutor Marcelo realmente é daquelas pessoas que, não digo que façam parte de usos e utensílios aqui do nosso programa, mas ele já há muito tempo está aqui comigo respondendo as perguntas sobre direito do trabalho. Isso já faz tempo também, não é, doutor Marcelo? Já, Machado. Eu me lembro até de 2010, eu acho que eu tive algumas participações aqui. Então, a gente vai acompanhando as rugas aparecendo, mas faz parte da vida, não é? Está certo. Doutor Marcelo falando em rugas aqui, perto de mim, não. Bom, vamos lá então. Vamos às perguntas, porque eu tenho muitas perguntas para fazer aqui e, como eu disse, aqui não fica nenhuma sem resposta. A primeira pergunta é de um anônio. Gostaria de saber se o motorista de caminhão empregado pode receber a diária somente no mês seguinte à viagem. Não teria que ser antecipado antes da viagem? E a empresa não computa com horário de trabalho o período que o motorista espera para carregar, descarregar, somente o período em que está dirigindo. E ele quer saber, esse anônio, doutor Marcelo, se isso está correto. Vamos lá, Machado. São duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta, ele quer saber se as diárias, se as despesas com viagens devem ou não ser antecipadas. Não há, na CLT, nenhuma regrinha que diga que deva haver esse pagamento antecipado. No entanto, Machado, nós temos uma norma coletiva aplicável a todos os motoristas empregados, caminhoneiros empregados aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que diz exatamente isso. Que diz que as despesas com a viagem, as diárias, deverão sim ser pagas de maneira antecipada. E essa regrinha, está lá na cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho, ela inclusive estipula quais os valores devem ser antecipados. Ela fixa lá um valor para o café da manhã, R$ 13,00, um valor para o almoço, R$ 25,00, um valor para a janta, R$ 25,00, um valor para a ceia, R$ 25,00, e um valor para o pernoite, R$ 64,00. Então, a diária gira em torno de R$ 155,00 e deve sim ser antecipada ao motorista, porque, afinal de contas, o salário que ele recebe é para a utilidade pessoal dele. Ele não deve custear as despesas decorrentes do trabalho com o salário dele. Bom, em relação à segunda parte da pergunta, esse tempo de espera. Nós tivemos uma lei, a Lei 13.103, de 2015, que ela regulamentou essa questão envolvendo o tempo de espera. Muitos caminhoneiros têm que ficar aguardando o caminhão ser carregado, descarregado, eles ficam também aguardando a fiscalização, as fiscalizações aduaneiras, e esse tempo, ele deve ser pago como hora extra? Segundo essa lei, a Lei 13.103, a resposta é não. Ele não deve ser pago como hora extra, mas ele deve ser remunerado. A própria lei especifica como? Ela diz que esse tempo de espera deve ser remunerado à razão de um terço da hora normal. Então, vamos lá. Se o caminhoneiro possui um salário de R$ 220,00 por mês, para trabalhar 220 horas mensais, significa que o valor do salário hora dele é de R$ 10,00. Esse tempo de espera, ele deverá receber um terço dos R$ 10,00. Ele deverá receber R$ 3,33 por hora de espera, tanto no carregamento, quanto no descarregamento desse caminhão. Mas essas horas, elas não são integradas à jornada de trabalho dele. Seria um adicional. Não é pago como hora extra, mas é pago como uma hora de tempo de espera, nessa razão de 33% da hora de trabalho normal. A pergunta agora é do Jorge Luiz, que vem de Guaíba. Como diria o Carlos Nobre, terra é Guaíba. Trabalho na mecânica pesada e não recebo insalubridade. A dúvida é, não teria direito? Pergunta o Jorge Luiz. Vamos lá, Sr. Jorge. A resposta é provavelmente sim. Por quê? Como é que funciona essa situação de ter ou não direito ao adicional de insalubridade? Nós temos as NRs, Normas Regulamentadoras. Ao todo, são 38 NRs editadas pelo Ministério do Trabalho. E cada NR tem lá a regulamentação das atividades. Atividade, se você mantiver contato com agente tal, o enquadramento será na insalubridade tal. No caso específico de uma mecânica, de uma oficina, existe a NR15, anexo 13. Lá está dito que aquele trabalhador que mantiver contato, desculpa, com agentes nocivos da sua saúde, como hidrocarbonetos, graxas e óleos, deverá receber o adicional de insalubridade em seu grau máximo. Eu não consigo imaginar alguém que trabalha em uma oficina como mecânico, por mais cuidadoso que seja, sem ter o contato com óleos, graxas e hidrocarbonetos. Portanto, muito provavelmente ele terá, sim, direito ao adicional de insalubridade em grau máximo. E por que eu não defini a questão? Porque, para saber se ele tem ou não o direito, será necessária a realização de uma perícia. Uma perícia judicial. Você terá que contratar um advogado, ingressar com uma ação. Nessa ação, o juiz nomeará um perito da sua confiança. Esse perito deverá ir até o local de trabalho, verificar as condições de trabalho, ouvir a sua versão sobre as suas atividades, vai ouvir a versão da empresa. Se ele ficar na dúvida, ele poderá ouvir os colegas de trabalho. E, ao final, ele deverá formular um laudo, entregando esse laudo ao juiz com uma conclusão, se o seu trabalho é ou não insalubre. Se há ou não esse enquadramento na NR15, anexo 13, que diz que o trabalho é insalubre em grau máximo, sempre que houver contato com óleos, graxas e hidrocarbonetos. Eu gosto de fazer esse programa, aliás, gosto muito de fazer esse programa, porque as pessoas que participam dele, as que respondem aqui, os advogados, os promotores, os juízes, os professores universitários que respondem às perguntas aqui, são exatamente da melhor qualidade. É coisa que vocês acabam de descobrir, ou já descobriram há muito tempo, com o doutor Marcelo. Eu já descobri há muito tempo, agora restam vocês aí. Que bom que o doutor Marcelo está aqui conosco. A primeira, a segunda, a terceira pergunta é de um anônimo. Sou de Santa Cruz do Sul, sou vigilante e presto serviço para uma empresa. Em vez de nos disponibilizar o valor da janta, da refeição, ela nos fornece almoço e janta. Mas achamos que não é o justo, porque o vale-refeição da categoria é mais de R$ 25,00. todos os dias. Achamos que a refeição que recebemos não é desse valor. Nesse caso, posso pedir demissão por insatisfação? Gostaria de uma sugestão nesse caso, doutor Marcelo. Vamos lá. Demissão por insatisfação, qualquer trabalhador pode exercer esse direito. Obviamente que esse direito, ele trará consequências ao contrato de trabalho e principalmente consequências financeiras. No momento que você pedir demissão por insatisfação com algo que esteja acontecendo na empresa, você não terá direito à multa de 40% do fundo, não terá direito à liberação do fundo, não terá acesso ao seguro-desemprego e ainda terá que pagar o aviso prévio indenizado. Ponto. Se o que ele está querendo dizer é se ele pode entrar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho dele por causa disso, e aí na rescisão indireta ele receberia todas as parcelas, a resposta é não. Não por quê? Porque para ingressar com pedido de rescisão indireta, é necessário que o trabalhador comprove um descumprimento por parte do empregador. E a empresa, nesse caso, não está descumprindo. Por quê? Porque o direito ao recebimento do vale-refeição, ele não está previsto em lei. O vale-transporte existe uma lei específica. O vale-alimentação, o vale-refeição não está previsto na CLT. Portanto, nós temos que nos socorrer das normas coletivas. E a norma coletiva, lá de Santa Cruz do Sul, da cidade dele, diz que a empresa pode escolher uma dessas três opções. Ou a empresa mantém um refeitório e fornece a comida, ou a empresa mantém um convênio com um restaurante próximo, ou a empresa fornece o dinheiro, o vale-refeição para o trabalhador. Mas fica a critério da empresa escolher uma dessas opções. E é o que consta na pergunta, a empresa escolheu a opção de fornecimento da alimentação. Através de um refeitório, provavelmente. Então, a empresa não está descumprindo aquilo que está previsto na norma coletiva. Não havendo descumprimento, ele não poderá atribuir à empresa a culpa pela rescisão do seu contrato de trabalho. Então, infelizmente, ou nesse caso, ou você efetivamente pede demissão e tem as consequências de não receber vários direitos, ou você vai ter que se contentar em continuar almoçando, jantando nessa empresa. Doutor Marcelo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho. É só o tempo de o senhor tomar um gole d'água, aí nessa caneca maravilhosa que a gente está oferecendo para o senhor. Realmente, a nossa caneca é muito bonita. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje eu estou tratando aqui de direito do trabalho. Estou conversando com muito prazer com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Faz bastante tempo que a gente está junto aqui nesse programa, fazendo as coisas como devem ser feitas. O doutor Marcelo respondendo, eu fazendo as perguntas, e o doutor Marcelo respondendo com a qualidade que ele tem. Temos aqui a pergunta da Roseli. Gostaria de saber qual a diferença entre fazer 12 horas de plantão como cuidadora e fixa mensal, se a carga horária da jornada de trabalhadora é a mesma. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 19 horas. e sem carteira assinada. Fiquei doente e me foram descontados sete dias no qual estive de atestado. E ela quer saber, a dona Roseli, doutor Marcelo, se isso está certo. Dona Roseli, está tudo errado, tudo. A começar pela carteira de trabalho que não está anotada. Se a senhora é uma cuidadora e trabalha todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas, você deveria ter a sua carteira assinada. A Lei Complementar 150 diz que aquele trabalhador que exerça suas atividades no âmbito residencial por mais de duas vezes por semana, ele deverá ter a sua carteira de trabalho anotada. Portanto, já começa por aí o erro em não anotar a sua carteira. Depois, jornada de 12 horas. A Lei Complementar 150, ela autoriza a jornada de 12 horas desde que haja, na sequência, 36 horas de descanso. Autoriza a 12 por 36. Você não está fazendo a 12 por 36, você está fazendo 12 horas por dia. Isso vai lhe dar o direito a receber 4 horas por dia, 20 horas na semana. E depois você fala ainda que foi descontado, apresentou um atestado e teve 7 dias de desconto. Isso também está errado. Na relação de trabalho doméstico, o período de ausência é pago pelo INSS, mas desde que a pessoa tenha a carteira de trabalho assinada. Se você não tem a carteira de trabalho assinada, você não pôde buscar esses 7 dias do INSS por falta de qualidade segurada e, consequentemente, o empregador, o patrão, deverá pagar esse período. Então, Roseli, está tudo completamente errado a começar pela assinatura da sua carteira que deveria ter sido feita por esse empregador. Busque aí um advogado de sua confiança, porque nós sabemos, Machado, que esse período que a pessoa trabalha sem carteira assinada poderá fazer uma falta muito grande lá na frente no momento em que ela for pedir a aposentadoria dela. Aliás, isso tem muito aqui, doutor. Entre as perguntas que são feitas ao doutor Marcelo e ao doutor Paulo Dias ou ao Diego Paim, sempre que a gente tem direito do trabalho, a gente faz as perguntas normalmente com as carteiras que não são assinadas. Temos aqui a pergunta do Sr. Joaquim. Sou trabalhador e aprendiz em uma empresa. O meu chefe agora quer que eu faça horas extras. Sou obrigado a fazer essas horas? Pergunta o Joaquim, doutor. Vamos lá, Sr. Joaquim. O contrato de aprendizado, ele está previsto lá no artigo 432 da CLT. E, obviamente, ele tem as suas regras próprias. Como o próprio nome diz, é um contrato que busca transferir um aprendizado teórico e prático àquele trabalhador que tenha entre 14 e 24 anos e, por um período, um contrato de, no máximo, dois anos. A CLT fala que a jornada máxima em um contrato de aprendizado será de seis horas, salvo se o aprendiz já tiver concluído o ensino fundamental. Nesse caso, a jornada poderá ser estendida por mais duas horas, mas desde que essas duas horas sejam de trabalho teórico, de aprendizado teórico e não de aprendizado prático. O que eu quero dizer com isso? Exigir horas extras, além daquilo que está previsto no contrato de aprendizado, vai fazer com que esse contrato de aprendizado seja descaracterizado. E a consequência dessa descaracterização é a transformação desse contrato de aprendizado num contrato de trabalho comum. Leia-se com direito à multa de 40% do fundo e ao aviso prévio indenizado, além das horas extras. Então, respondendo objetivamente, ele pode fazer horas extras? Não, não pode. Se fizer, se fizer, estará sujeito à descaracterização desse contrato de aprendizado e o consequente pagamento da multa do fundo de garantia e do aviso prévio indenizado, além das horas extras, ao nosso telespectador. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Tive descontado um dia de trabalho por falta. Dizem que não tinha registro da minha saída. O problema é que, nesse dia, tive uma consulta médica e entreguei um atestado do médico. Eles não acham o tal atestado e estão me descontando. O que posso fazer para não sair no prejuízo, doutor Marcelo? Essa pergunta é interessante, Machado, que vai servir para um monte de gente que está nos assistindo aí. porque, assim, quando eu falto trabalho, uma consulta médica, é minha obrigação, é a obrigação do trabalhador fornecer o atestado para a empresa, comunicar à empresa. É o ônus do trabalhador dizer por que ele não estava naquele dia, naquele horário, trabalhando. Se é o ônus do trabalhador, é ele que deve ter uma prova de que entregou esse atestado médico. Então, orientação, primeiro, tire uma cópia do atestado médico e protocole no RH da empresa, peça um recebido. Ou então, mande o atestado médico por WhatsApp. Se a empresa possui o WhatsApp, mande uma foto do atestado médico por WhatsApp, vai ter ali o registro do WhatsApp. Se, no caso do nosso telespectador, ele disse que a empresa extraviou esse documento, a orientação que eu poderia passar é que ele vá até o médico que lhe atendeu, o médico deve ter o prontuário de atendimento, e peça lá uma segunda via, um comprovante de que ele esteve lá nessa consulta. Essa segunda via, você entrega na empresa, e a empresa não deverá fazer esse desconto que está prometendo lhe fazer. Então, se não tendo mais esse documento, se a empresa extraviou, vá até o médico, peça uma segunda via. Por quê? Porque é seu o ônus de comprovar a entrega. Temos aqui a pergunta do Genivaldo. O Genivaldo diz o seguinte, tive um acidente de trabalho e estou afastado há algum tempo. A empresa, desde que me encostei, não tem pago o plano de saúde. eles poderiam ter me tirado do plano? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Diz o Genivaldo. Seu Genivaldo, triste a situação. Por quê? Porque é óbvio que a empresa não poderia ter lhe retirado do plano no momento que você mais precisou. Vamos lá, você sofreu um acidente de trabalho, ou seja, estava trabalhando, estava produzindo para a empresa e teve um acidente. A partir desse acidente, você saiu em benefício previdenciário, auxílio-doença acidentário, o seu contrato de trabalho ficou suspenso durante o período em que o trabalhador permanecer em gozo de um benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, o seu contrato de trabalho ficará suspenso. Se ele ficou suspenso, ele não pode ser alterado. Ele não pode ser alterado. As condições anteriores devem ser mantidas durante todo o período da suspensão no contrato de trabalho, durante todo o período em que você permanecer em auxílio-doença. Então, assim, a empresa está completamente errada. Sugiro ao senhor que busque um advogado para que ele peça uma tutela de urgência, uma liminar para restabelecimento desse plano de saúde. e, na minha ótica, caberia, inclusive, um pedido de indenização por danos morais, justamente porque, nesse período que ele mais precisou do plano de saúde fornecido pela empresa, a empresa simplesmente o abandonou. Temos a pergunta da dona Matilde. Ela diz que está grávida e precisa me ausentar. Preciso me ausentar algumas vezes para acompanhamento, exames e consulta. Agora estou na reta final da gravidez e o meu médico quer me ver mais vezes por mês. O meu chefe disse que eu já usei todas as dispensas que eu tinha direito, que seriam seis por toda a gestação. Acho um absurdo isso. Quantas vezes posso faltar ou ter consultas marcadas no horário de trabalho, doutor Marcelo? Excelente pergunta da dona Matilde e a resposta está lá no artigo 392, parágrafo 4º da CLT, que diz que durante o período da gravidez, a mulher poderá consultar sem prejuízo do seu salário por, no mínimo, seis dias, seis consultas. Fala, no mínimo, seis consultas. Não estabelece o número máximo. O homem poderá acompanhá-la nessas consultas na gravidez durante seis vezes, até seis vezes, o acompanhamento do homem. Mas a mulher, a lei, não, não faz nenhum limitador máximo. Portanto, não há limitador máximo. Você pode consultar, obviamente, que vai ter que comprovar isso depois, e será dispensada durante o período dessa consulta. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Conversei aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e volto amanhã nesse mesmo horário para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda por Sônia Ruberti